Música Olá, muito boa tarde. Frente Freque chegou ao estado esta semana, trouxe granizo a muitas regiões e alguns municípios estão em alerta. Em Novo Hamburgo, o temporal de granizo afetou mais de mil casas. Os buracos nas telhas são a prova do tamanho do granizo que caiu na noite de ontem em Novo Hamburgo. A casa da domésticaína ficou alagada pela chuva que ultrapassou o forro. A mãe dela, de 80 anos, teve que dormir no sofá. A cama estava molhada. As roupas molharam, muitas roupas, roupa de cama, colchão, tudo molharam. Vai fazer o que, né? A situação é igual em todo o bairro. A toda hora, chegam relatos de quem teve as casas destruídas. Caiu pedra, quebrou todas as telhadas, tudo. Foi. Molhou tudo a minha casa. Pela manhã, muita gente foi para cima dos telhados tentar proteger as residências. A Defesa Civil já distribuiu o estoque de 2 mil metros de lonas para 500 famílias. Mas outras 500 ainda esperam pela burocracia da compra do material. Nós estamos articulando uma forma de comprar mais lonas de forma que a gente não precise de licitação, né? Então, dentro de algumas horas, essas lonas já estarão disponíveis para que a gente faça os outros atendimentos que ainda faltam. Que existem bastantes demandas, inclusive, de pessoas ligando para nós, solicitando o atendimento e lonas. Sorte é que a solidariedade chega mais rápido. Uma vizinha se ofereceu para ajudar. Tem uma lona e a gente vai escolher para esse vizinho ali. Já me serviu em outro momento, que eu também precisei. Bom, e a repórter Angélica Coronel chegou agora há pouco lá de Novo Hamburgo, está conosco aqui no estúdio. Angélica, boa tarde. Acompanhou toda essa situação, queda de granizo, diversas casas destelhadas também tiveram problemas com a questão do granizo. Exatamente, Marcelo. Boa tarde. Não só em Novo Hamburgo, mas em vários municípios do Vale do Paranhana, Rolante, Montenegro, também foram afetadas. A situação em Novo Hamburgo, ela é complicada não só pela quantidade de casas atingidas, mas pela falta de lonas, que a gente viu aí na reportagem, para atender essa população. A defesa civil do município está tentando comprar mais 2 mil metros de lona, mas essa é uma quantidade grande. Não se acha num só fornecedor. Ainda esse fornecedor, que normalmente é uma madeireira, precisa ter a nota fiscal eletrônica para poder vender para o município. Ou seja, por mais que se tenha pressa, a burocracia complica essa venda desse material. E segundo a defesa civil do município, do estado, as chuvas já atingiram mais de 2.484 famílias, ou seja, mais de 10 mil pessoas atingidas pelas chuvas e pelo granizo. Mesmo a meteorologia prevendo, sempre as pessoas são pegas de surpresa, né? É, o granizo complica, porque não tem como proteger a casa, né? Da chuva a gente ainda consegue fechar, muitas moradoras a gente acompanhou nas chuvas em julho, tentando fazer barreiras para a água não entrar, mas o granizo... Não tem como, né? Não tem como, é justamente. E aí o pessoal pega a surpresa e tem que correr atrás de lona para tentar tapar. Exato. Acerta, problema. Obrigado, Angélia, muito obrigado. Obrigado. E moradores de Gravataí se apresentam para consertar as casas, se apressam para consertar as casas antes da chegada de um novo temporal. Clima instável e os moradores correm contra o tempo para reconstruir o telhado das casas. A família Costa mora em Morungava, distrito da zona rural de Gravataí, uma das cidades mais atingidas pela queda de granizo na madrugada de quarta-feira. O teto da cozinha está frágil, colchões inutilizados. Seu Hélio não sabe como arcar com o prejuízo de mais de mil reais. Fazer, fazer o quê, né? Obrigado a fazer, né? Só com a... Deixa eu botar a lona preta em cima, mas aquela lona dá uma chuva de novo com pedra e arrebenta tudo de novo. Nessa fábrica de móveis artesanais, as pedras de gelo romperam a cobertura e estragaram mercadorias. Segundo a prefeitura de Gravataí, só em Morungava o vendaval danificou cerca de 350 casas. O município distribui lonas e telhas para a população, mas precisa de doações. As pessoas que quiserem doar, elas podem ir na sede da prefeitura ou qualquer local da prefeitura, doar principalmente lona, telha nesse momento, né? E alimentos, roupas de crianças e colchões. A chuva não dá trégua nesta sexta-feira em Porto Alegre. O dia iniciou com céu fechado e precipitações, com mínima na casa dos 16 graus. O cenário não será diferente à tarde. Em Novo Hamburgo, deve chover mais que na capital. Faz 22 graus. E no litoral, chuva menos intensa, mas sem chance de o sol aparecer no dia. A máxima não passa dos 21 graus em Tramandaí. E agora vamos ao acampamento Farroupilha, junto ao Parque da Harmonia, aqui em Porto Alegre, onde está a repórter Marta Crote. Acompanha toda a movimentação. Boa tarde, Marta. O tempo aqui não assusta muito, né? A movimentação começa a se intensificar. Hoje é sexta-feira, né? Partindo aí já para o final de semana, o movimento fica mais intenso aqui. E o grande assunto aqui e a grande movimentação é em torno do desfile do 20 de setembro, no domingo. Eu estou aqui com o Nairo Calegaro, vice-presidente do MTG, que vai conversar conosco um pouquinho sobre essa expectativa. Está tudo pronto para o desfile? Meu bom dia a todos. A cada 20 de setembro, nós sempre geramos uma grande expectativa para nós mesmos e para toda a comunidade de Porto Alegre e do Estado. Mas o desfile está tudo preparado, está tudo pronto. Apesar das grandes dificuldades que nós enfrentamos esse ano, né? De organização, dificuldades econômicas que nós estamos passando, né? A sociedade em geral. Mas está tudo formatado, está tudo pronto. Ontem tivemos uma reunião aqui com todos aqueles que vão desfilar, todos os acampados, todos os piquetes, todos os CTGs, que vão, no dia 20, a partir das 8 horas, desfilar e levar a nossa população, um pouco da nossa cultura, da nossa tradição, né? Nairo, o tema do desfile desse ano é o camperismo gaúcho e sua importância social e cultural. Quando a gente ouve falar em camperismo, pergunta, e o gaúcho urbano, ele está fora? Como que isso vai ser trabalhado no desfile desse ano? Bom, essa é uma relação que nós podemos ter um marco em 1628, quando é introduzido o gado aqui pelas lições, pelo padre Cristóvão de Mendonça. E a partir dali se criou uma relação muito forte entre o homem, o cavalo e o gado. Então o gado sempre balizou a nossa economia. Nós tivemos o ciclo do couro, depois tivemos já o ciclo do charque, e mais tarde um aproveitamento mais integral de tudo aquilo que o gado, que o boi, podia nos dar para sustentar a sociedade gaúcha e gerou muito a nossa economia. Hoje, tudo isso continua inserido. Houve as grandes mudanças sociais, a sociedade se adequa a novos tempos, a modernidade, né? Mas o homem hoje nunca abandonou o cavalo, nunca abandonou o gado. Talvez a forma de lidar seja diferente hoje. Naquela época o gado corria a campo afora, se proliferava livremente, tu precisava do cavalo para poder tu andar atrás e arrebanhar todos esses animais que estavam soltos. Hoje, como é que nós lidamos com essa questão? Hoje o gado vai para o frigorífico através de caminhões. Continuamos essa relação com o gado e muito forte na nossa economia. Olha, o cavalo continua muito presente no homem. Veja aqui, em todo o estado, os desfiles, eles... a parte mais importante é quando entra o homem a cavalo. E nós aqui em Porto Alegre é muito forte isso. Em várias cidades do interior também é dessa mesma forma. Então essa relação do homem urbano hoje, né, com o do passado, ela se mantém ligada muito forte pelo cavalo. Hoje talvez se trate o cavalo como um membro até da família, dando alimentação correta, um cuidado com médicos veterinários. Então se tem um grande cuidado para que esse animal que ajudou a construir a nossa história esteja junto e presente aqui no meio urbano. Ok, Caligaro, muito obrigada por essa aula aí sobre a tradição gaúcha. Tudo isso vai estar representado no desfile do domingo do 20 de setembro. Nós continuamos por aqui, todos os tradicionalistas também continuam por aqui e vocês ficam com o Marcelo no estúdio. Acerto, obrigado, Marta. Grande parte dos bons momentos do gaúcho tem a presença da música, mas o ritmo tradicionalista precisou se reventar para se manter vivo. Tocado de outra forma, ele conquista mais fãs e mantém viva a cultura. E é isso que nós vamos conferir no último episódio da série especial sobre o 20 de setembro. Produção da TV Fevale, parceira aqui da TVE em Novo Hamburgo. Uma, duas gaitas. Os dedos habilidosos e essa graça aí ao tocar é dos irmãos Thomas, de 7 anos, e Eduardo, de 14. Esses são os irmãos Machado. E foi antes mesmo de se entenderem por gente que começou a relação amiga com a música Galdéria. Thomas, como é que tudo começou então? Começou que uma vez de noite assim, apareceu uma gaita que o papai Noel trouxe para mim na cama. Daí eu comecei a fazer um barulho de noite, né? Daí no outro dia o Dudu pegou a gaitinha e começou a tocar o parabéns. Daí assim que começou. Daí o Dudu começou, daí o pai comprou uma gaita para ele, né? Numa loja de música. Daí já teve que comprar uma outra gaita, daí chegou até que ele está com essa. E desde então, Eduardo, vocês não pararam mais. É, aparecemos em programas de TV, programas de rádio, shows para todo lado. E para nós é muito bom isso. Eu gosto muito da música e acho que o presente do papai Noel foi uma ideia muito boa. E com esse gosto todo vem concentração, até uma certa introspecção, que logo se abre num sorriso e se acomoda na companhia da gaita. A música nativista ou tradicionalista exalta as coisas simples da vida do gaúcho, como o campo, o cavalo e os costumes. A origem está na música espanhola ou flamenca e um dos principais instrumentos característicos é a gaita. Mas assim como tudo, a música nativista também precisou se reinventar para continuar cantando as tradições. Foi para se reinventar que entrou o violão nessa história. E assim surgiu o projeto rock de galpão da banda Estado das Coisas. Aquela música galdéria, cantada e tocada no ritmo dos anos 50. Vai dizer que não conhece essa aí. O resgate da cultura, né? Daquela época dos festivais, da força dos festivais da música nativista, do resgate das belas composições defendidas por grandes intérpretes do nosso cenário. Então a gente tem como objetivo levar essa cultura relida para o Brasil todo, da música brasileira feita no sul do país. No dedilhar das cordas e nesse passar leve de mão na gaita, é que nasce a melodia intimista, poética, que usa metáforas e relembra grandes nomes da nossa música e canções reconhecidas em festivais. Orgulho de recantar tradições, seja na batida mais atual ou em vozes que há recém estão trilhando esse caminho. O Sepete Arajú disse que essa terra tem dono, por isso que tem tanta letra bonita falando do amor pela terra, do amor por esse canto de terra aqui do sul do Brasil. E nesse 20 de setembro, que recado tu deixa para quem gosta de uma música galdéria de verdade? Eu vou deixar o recado que quem escuta a música gaúcha não pare de escutar que é a melhor música que existe no Rio Grande do Sul. E assim vai crescer, mas o orgulho deve ser um uri de bombacha Sou do gaúchismo que para o budismo jamais se agachar O sol pode acontecer, mas o sol pode acontecer, mas o sol pode acontecer. Pode aparecer em meio às chuvas que caem no norte do estado nesta sexta-feira. O dia amanheceu parcialmente nublado em Caxias do Sul, com mínima em 18 graus. Mas a chuva chega à tarde. O Planalto Médio não terá essa mesma sorte, e a tendência é de céu fechado o dia todo. Faz 24 graus em Passo Fundo. A alta nebulosidade gera tempo encoberto no noroeste, com previsão de chuvas no meio da tarde. Os termômetros vão chegar a 26 graus em Ijuí. Na Semana Nacional do Trânsito, há discussão de possibilidades para humanizá-lo, especialmente nos grandes centros urbanos do país. O número de veículos nas capitais é um dos fatores a levar em conta no planejamento da mobilidade urbana. Em Porto Alegre, são 850 mil veículos, entre carros, motos, ônibus e caminhões, para uma população de 1 milhão e 400 mil pessoas. Significa menos de dois habitantes por veículo. Isso sem considerar as bicicletas, que ganham cada dia mais usuários e importância no trânsito. Todos esses elementos precisam conviver e dividir o mesmo espaço. Uma relação conflituosa. Somente em agosto desse ano, Porto Alegre registrou 1.654 acidentes. De janeiro até agora, já são 68 mortes. Os carros não param nas faixas de segurança direito para a gente atravessar. Falta educação? Falta, muita educação. Está muito bom, porque às vezes os carros se atravessam na frente dos ônibus e dá uma tranqueira, um não respeita o outro, são assim. O seminário da EPTC Trânsito como espaço de todos, Seja Você a Mudança, discute essa e outras questões para buscar solução para os conflitos urbanos. Cada um fazendo a sua parte da revolução, a sua mudança, entendendo a importância do outro, do ciclista, do pedestre, do cadeirante, do idoso, das crianças e dos carros. E também nos ônibus, a gente pode conseguir mudar isso. A ideia desse seminário é justamente trazer as pessoas para conversar sobre isso. O que resolve a mobilidade urbana? É uma distribuição mais homogênea de pessoas e oportunidades pelas cidades. Não é isso que a gente tem em geral no Brasil. São oportunidades concentradas no centro, pessoas concentradas nas periferias. O trânsito é um reflexo desse problema. O que significa que a gente não resolve trânsito com mais ruas. A gente resolve trânsito equacionando melhor a cidade. O seminário marca a abertura da Semana Nacional do Trânsito, que vai até a próxima sexta-feira. A programação completa está na página da EPTC na internet. A gente tem um vício histórico no Brasil de achar que o transporte individual de carro é a única solução possível, é a melhor solução. E é com ela que a gente trabalha como ideal. Só que isso já se mostrou um modelo insuficiente no mundo todo. Obter a primeira habilitação é um desafio. Estar bem preparado para esse momento é uma dificuldade natural, mas existem meios para minimizar essa ansiedade. A primeira CNH marca o início de uma nova etapa na vida. E para chegar nela, é preciso passar pelos CFCs, os Centros de Formação de Condutores. Eles realizam provas teóricas e práticas. E é nessa hora que os alunos precisam controlar o nervosismo e a ansiedade. O sucesso é a dedicação, né? Se chegar aqui comprometido com a situação, entender aquilo tudo que o professor está falando, tanto na teórica como na prática, ele vai com certeza alcançar o sucesso no final da prova. O ideal seria descansar bem um dia antes da prova, não ficar pensando na prova, ir lá não falar assuntos sobre a prova, dedicar o máximo ali no que o professor ensinou durante as 20 horas da aula, que no final vai dar certo. As expressões dos alunos momentos antes da prova demonstram concentração. No fim, o desejo de todos é a aprovação. O tempo vai passando e os primeiros aprovados começam a aparecer. Manter a calma na hora da prova é o segredo. Tranquilidade. Se tu faz tranquilo, não tem erro. Vendo o pessoal indo, o pessoal fazendo, foi batendo nervosismo, né? Mas a hora que eu sentei no carro, foi mais que Lex. Eu sabia dirigir, o meu instrutor falou que sabe dirigir, só ir com calma. É só fazer o que foi posto em prática nas aulas práticas, e na hora manter a calma, manter a paciência, que tudo corre bem. Então não tem porquê chegar ali e ficar... Eu fiquei nervosa agora, depois que ela me disse que eu tinha passado, porque fiz o percurso mais calmo que eu pude. E o Conselho Nacional de Trânsito voltou atrás, resolvendo tornar facultativo o uso do extintor de incêndio nos carros. A decisão foi tomada por unanimidade. O CONTRAN manteve a obrigatoriedade dos extintores ABC apenas para os veículos de uso comercial e de transporte passageiros, como ônibus e caminhões. A medida passa a valer a partir do dia 1º de outubro. Agora ele está assim, não precisa mais procurar. Só nessa loja são mais de 200 extintores de incêndio no estoque. O preço baixou e vai cair mais ainda, agora que o equipamento deixou de ser obrigatório, em veículos de passeio. Por que eles não proibiram isso aí, então, lá no início do ano, quando não existia extintor no mercado? Nesta semana, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu que o uso do extintor de incêndio ABC nos automóveis deve ser optativo. Por isso, a falta do equipamento não mais será considerada infração, nem ocasionará multa. Segundo o CONTRAN, o equipamento não significa maior segurança contra incêndio. Quem comprou o extintor não gostou da mudança na legislação depois do desembolso por um produto que chegou a custar mais de 150 reais nas lojas. Vou ter que usar, já comprei, já paguei, já desembolsei. Agora eu vou usar. Vou usar não, né? Vou deixar parar dentro do carro. Acho isso um absurdo. Depois do valor que eu paguei, a correria que eu tive que fazer para comprar, hoje não tem necessidade, sendo que o meu na época até valia. Então, fiquei com extintor e um prejuízo de um valor que vai me fazer falta no final do ano. O CONTRAN justifica que a mudança na legislação se deve a basicamente dois motivos. Os carros atuais vêm de fábrica com tecnologia anti-incêndio mais sofisticada e que os motoristas não têm preparo para usar um extintor em uma situação de perigo. A ocorrência de incêndio hoje nos acidentes ou na operação normal do veículo é praticamente insignificante e, portanto, acho que a decisão foi extremamente correta. Bom, nós falamos aí sobre a questão de gastos, né? Entre eles, gastos com extintor. Um deles que tem aumentado muito o gasto, ultimamente na questão comercial, consumidor, enfim, é a questão do dólar e também tem a ver com viagens, turismo. E o aumento do dólar em relação ao real tem refletido nos projetos de viagens dos brasileiros. Muita gente acabou desistindo do sonho, por exemplo, de visitar a Disney nos Estados Unidos com a família. Outras pessoas, no entanto, não abrem mão de viajar nas férias ou em feriados. Por isso, procuram aí alternativas para fugir da rotina. E para dar dicas de como viajar nessa época de crise econômica e também de dólar nas alturas, a gente conversa com o Danilo Martins, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Bom, que alternativas a gente pode ter a respeito para poder viajar com o dólar alto? Principalmente nessa questão do exterior, eu acho que é mais afetado, mas as viagens internas aqui, domésticas, também acontecem. Mas de forma para o exterior, existem alternativas? Existem alternativas, uma alternativa bastante forte, bastante procura atualmente, são cruzeiros. Que os cruzeiros marítimos, eles estabeleceram preços em reais, parcelam em até dez vezes. Isso fez com que haja uma procura bastante forte para esse tipo de turismo. Porque fazer o turismo aquele de compras, como era, nós brasileiros estávamos acostumados nos últimos anos, esse está muito difícil, está muito caro. Está muito caro. Não que alguns produtos não sejam até vantajosos comprando lá fora, só que hoje não é 50% do dólar subiu nesse ano, e isso faz com que os preços em reais se tornem bastante pesados. Bem, salgados. E o turismo doméstico, ele se tornou, como é que está agora a situação? As pessoas estão procurando mais turismo aqui no Rio Grande do Sul? Nós estamos com uma dificuldade, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com uma dificuldade, além do dólar, a atividade econômica do Brasil e o problema aqui no Rio Grande do Sul, e isso faz com que as pessoas fiquem um pouco receosas de se comprometerem com despesas aqui para frente. Mas existe uma procura bastante forte, até porque, em termos de Brasil, nós, os gaúchos, se a gente deixar para a última hora, para pensar em viajar nas férias, pensar em viajar no final do ano, vai encontrar preços bem mais caros. Porque vários estados aí não têm a dificuldade que nós estamos enfrentando aqui, e essas pessoas vão viajar, elas não podem ir para o exterior, e o que elas vão fazer? Vão se direcionar dentro do Brasil. Nós temos exemplos aí de Rio de Janeiro, com uma ocupação muito grande, até porque se torna barato para o estrangeiro chegar ao Brasil com esse dólar, porque ele vem com o dólar, aqui reais ficam um pouco melhor. Então, isso faz com que preços internos do Brasil não tenham uma queda muito significativa, também porque o custo aéreo envolve também o dólar, combustível, toda essa parte. Mas comprando com antecedência, procurando com antecedência, se conseguem bons preços. Bom, essa questão de trabalhar com antecedência. As agências de viagem, elas podem auxiliar, podem ajudar também? Elas devem auxiliar, e essa é a função delas, né? De auxiliar o passageiro em toda essa pesquisa, em toda essa informação, essas alternativas que ele tem para viajar. Porque viajar é importante, né? Hoje já está dentro da cultura das pessoas, tiraram o seu lazer, né? Fazendo alguma coisa, vai para a praia, vai para a serra, faz uma viagem de avião, de ônibus, de carro. Saíram daquele seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Isso já está enraizado. Então, faz com que ele tenha que surgir oportunidades. E as agências de viagem estão preparadas para dar várias alternativas, dentro daquilo que a pessoa pode pagar, é claro, né? Quanto que, na sua despesa está previsto qual o valor, quanto que ela pode gastar para aquelas férias e se adapta a esses valores. Por exemplo, a pessoa resolve realmente viajar para o exterior. De que forma ela pode planejar essa questão? Existem dicas, dicas fundamentais para a pessoa, quando for viajar no exterior, até na questão do dólar, por exemplo? Nós temos, assim, uma série de promoções em termos de passagens aéreas para o exterior em dólares, né? Tem passagens que hoje, transformando ela em reais, elas estão mais baratas que estavam há dois anos atrás. Estão mais baratas. Estão mais baratas. Sempre, assim, procura e procura uma agência de viagem e diz assim, eu estou interessado em tal período ir para determinado lugar. Essa agência, ela fica esperando, ela fica pesquisando preços que vão surgindo. Então, claro, nem todos os lugares vão ter preços baratos, mas o mercado americano, para os Estados Unidos, as companhias americanas estão com preços muito baratos, né? Estão com ofertas, por quê? Porque o brasileiro não está deixando de ir para lá, com a subida muito forte do dólar. Já para a Europa, os preços não estão tão convidativos no transporte aéreo, porque o euro, apesar de ter subido, ele não subiu no percentual tão alto como subiu o dólar. Então, em reais, ele subiu menos, né? Subiu bastante também, né? Mas subiu menos. Então, isso faz com que haja uma procura e uma oferta de lugares para o mercado americano, e por isso que tem se vendido muito cruzeiros. Consegue a passagem aérea barata, principalmente para o Caribe, para aquela região, né? Hoje, com a oferta que a gente tem. Mas o cruzeiro, com o preço também já estabelecido em reais, e fica bastante cômodo, né? E tem a questão da alimentação junto. É, o cruzeiro tem a alimentação, né? A questão de viagem de avião, por exemplo, em algum continente, tem a questão de alimentação ou outros gastos... Menos o custo já está embutido no cruzeiro, né? Os gastos que vão ter lá no local, né? O que está desaconselhável e promitivo é compras, né? Só fazer compras, como faziam, né? De trazer três, quatro malas... Isso está mais complicado. Isso está mais complicado, né? Agora, também é extremamente nosso negócio, né? Nosso negócio é a pessoa fazer o lazer, é passear, turismo, né? Está certo. Conversamos com o Danilo Martins, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul. Danilo, obrigado pela sua gentileza aqui no canal aberto. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado pela disposição. Alcei a perna no bimbo E saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto E o céu fincado no chão Troquei as rédeas de mão Mudei o pala de braço E vi a lua no espaço Clareando todo o rincão E a prótese... Veja daqui a pouco Movimento Cais Mauá de Todos Pede revocação do projeto de revitalização Em instantes Palácio Peratini prevê déficit De mais de seis bilhões de reais Para o próximo ano A CIDADE NO BRASIL A fronteira oeste será uma das poucas regiões do estado em que a chuva não gerará problemas Em Uruguaiana, o dia amanheceu com sol E as nuvens da tarde não evoluem para tempo chuvoso A máxima chega a 24 graus Mesma condição em São Borja Cuja mínima ficou em torno de 16 graus esta manhã Mais afastado da fronteira Temperaturas amenas E céu parcialmente nublado Faz mínima de 12 E máxima de 23 graus Em Alegrete O Palácio Peratini detalhou ontem A proposta orçamentária Que projeta déficit De mais de seis bilhões de reais No próximo ano O documento segue A lei de responsabilidade fiscal E a lei de diretrizes orçamentárias Apresentada em maio Leve em conta a realidade financeira do estado As despesas previstas para 2016 Chegam a 62 bilhões e meio de reais Para uma receita estimada de 56 bilhões e 300 mil Com isso, o déficit das contas públicas Será de 6 bilhões e 200 mil reais Para diminuir este rombo O Piratini conta com a aprovação do projeto Que tramita no legislativo E aumenta as alíquotas de ICMS O imposto é a principal fonte de receita do estado Se for aprovado O déficit diminui em pelo menos 2 bilhões de reais O orçamento que foi apresentado hoje Evidentemente que é uma peça orçamentária E como falou o secretário Cristiano Em cima daquilo que nós temos hoje A estimativa da receita E a fixação das despesas Conforme o cenário que nós temos hoje Até porque a peça orçamentária Foi enviada esta semana Para a Assembleia Legislativa O projeto que aumenta as alíquotas de ICMS Ele ainda não foi apreciado Pela Assembleia Legislativa Então não poderia estar na peça orçamentária Mas nós temos convicção que será aprovado O aumento das alíquotas do ICMS A proposta orçamentária mostra que 75% Da receita corrente líquida do estado Está comprometida com o pessoal Somente estas despesas Somam mais de 25 bilhões de reais Já as despesas de custeio do governo Ultrapassam os 18 bilhões Outros 4 bilhões São destinados ao pagamento Da dívida pública Na área da saúde Está prevista a aplicação dos 12% Da receita líquida Como exige a Constituição Para a educação O orçamento previsto É de 8 bilhões E 900 mil reais Para aumentar a receita E melhorar o cenário econômico do estado O governo também prevê Outras medidas para buscar investimentos Nós vamos ter que Enfim, tem nove medidas Que são como é que nós vamos procurar Buscar recursos E nós vamos estar batalhando por isso Ao longo do ano que vem Racionalizando os custos Do próprio setor público É claro que de uma maneira organizada Bem feita Buscando parcerias com o setor privado Eu não O Rio Grande do Sul Responde por 70% do arroz Comprado pelas indústrias brasileiras E para facilitar a comercialização do produto A Bolsa de Mercadorias E o Instituto Rio Grande do Arroz Lançaram ontem o primeiro leilão privado Do cereal Previsto para ocorrer no dia 1º de outubro O programa Arroz na Bolsa Vai comercializar a matéria-prima Para todo o país Através de oferta de compra e venda Em leilão eletrônico Diversas entidades aderiram A iniciativa Que também tem o apoio Da Emater e do Banrisul Podem participar da venda Produtores rurais Cooperativas Comerciantes E agroindústrias O objetivo é garantir Um fluxo de comercialização Comercialização constante E melhores preços para o produto A simplicidade das operações A segurança A qualidade garantida pela própria matéria A completa desburocratização desse sistema Vai potencializar com que todo e qualquer produtor Isso para nós é fundamental Participe do programa É importante também com que o nosso produtor O pequeno produtor Em alguns locais Tem acesso a preços menores Daí a importância da bolsa São 150 Praticamente empregados Envolvidos Na questão da classificação Que a Emater disponibiliza E toda uma estrutura Da Emater Que está presente Em praticamente todos 99% dos municípios gaúchos Mesmo não tendo o posto da classificação Nós temos lá um escritório de Emater Que poderá fazer esse processo De conversa De conscientização Junto aos agricultores Para depois encaminhar Para a corretora Banrisul Os agricultores interessados Um relatório do Conselho Nacional de Justiça Revelou que o Tribunal de Justiça Federal Da 4ª Região Que pretende, que compreende Então os estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná É o que mais recebeu novos processos Em 2015 O TRF-4 Também é considerado O mais virtualizado E o que tem menor taxa De congestionamento do país A publicação dos dados Do relatório Justiça em Números Mostrou que o TRF-4 Recebeu 35% a mais De novos casos este ano Em comparação com São Paulo São 127 mil processos a mais É que a região sul Assim como a sudeste Ele tem um alto índice De litigiosidade Em função do IDH Em função do nível cultural também Isso está associado de alguma forma Ao nível O IDH no caso Quanto mais avançada Digamos em relação a esses indicadores Maior é a litigância Só no ano passado Os 27 desembargadores do tribunal Receberam mais de 125 mil processos Segundo os dados Eles apresentam um melhor índice De produtividade por magistrado Destacando o TRF-4 Como o Tribunal Federal Com a menor taxa de congestionamento Apesar dessa grande demanda Que nós tivemos aqui na quarta região O Tribunal Manteve Um dos melhores No índice de produtividade Por magistrado Alcançando Alcançou um índice De 4.809 processos No segundo grau Então Dentro dos tribunais Eu tive Teve a maior produtividade Nesse indicador Este alto volume de processos Também ocorre na esfera estadual Para demonstrar essa situação O Tribunal de Justiça Instalou um placar Com o número de processos Tramitando no judiciário O processômetro Quer alertar Para o uso excessivo do poder Telefonia Bancos E consumo Concentram Grande parte dos casos Que poderiam ser solucionados Através de conciliação O grupo técnico Que inclui arquitetos Urbanistas Aponta irregularidades No projeto De revitalização Do Cais Mauá Na zona portuária Da capital Os críticos do empreendimento Defendem a revogação Do contrato Com o consórcio Vencedor E a abertura De uma nova licitação Prometem inclusive Recorrer à justiça Depois de anos De discussões Sobre como O Cais do Porto Deveria ser aproveitado Um grupo espanhol Venceu a licitação Para explorar a área No projeto Está prevista A construção De bares E restaurantes Além de três torres Com salas comerciais Um estacionamento Para 5 mil vagas E um shopping center Mas um grupo técnico Formado por arquitetos Urbanistas E movimentos sociais Afirma que a opção Pelo comércio Pode acabar Com a vocação Da área Além do impacto Ambiental Que vai causar A derrubada De muitas árvores Inclusive fora Do empreendimento Na praça Brigadeiro Sampaio A gente vê que isso Vai causar Uma distorção Dessa vocação Que foi destinada A cultura E educação Em nome de um comércio Em nome de uma exploração Comercial Que a gente vê Que inclusive Está saturada Hoje o movimento Cais Mauá para Todos Apresentou um estudo Com críticas Ao relatório De impacto ambiental Apresentado Pelo consórcio Vencedor O grupo afirma Que a sociedade Não foi ouvida Na elaboração Da proposta E que apenas 1% do orçamento Do estudo Foi usado Para avaliar O impacto Socio-econômico Do empreendimento O que comprometeria A qualidade Do levantamento Mas a principal crítica É sobre as formas De acesso Ao novo cais O relatório De estudo ambiental Teria levado em conta Apenas a chegada De carros Sem considerar Outras formas De transporte Usadas por quem Passa pela região Faltou o estudo De como qualificar melhor E como integrar melhor No empreendimento O deslocamento Via metrô Que é o trens urbe Que já usa E já tem acesso Ali no empreendimento O próprio ônibus Que chega na rodoviária E os futuros BRTs Que vão chegar As ciclovias Os projetos Que a prefeitura Já tem Para ciclovias Integrando Zona Norte Centro e Zona Sul Que poderiam Passar por dentro Inclusive do empreendimento Uma ciclovia Ele remete Essa função Exclusivamente Para a prefeitura E também O transporte hidroviário Que é o catamarã A TVE entrou em contato Com o secretário De desenvolvimento E assuntos especiais De Porto Alegre Por telefone Edmar Tuchian Disse que a licitação Do projeto Foi feita Dentro da legalidade E que o consórcio Vencedor Segue a legislação Em vigor Segundo ele O estudo de impacto Ambiental das obras Vai ser apresentado Em audiência pública Hoje à noite No Grêmio Náutico União Iniciou nesta manhã No auditório Araújo Viana A sétima conferência Estadual de saúde O tema nesta edição É o direito De todo brasileiro A uma saúde pública De qualidade Financiamento E gestão da saúde Também serão discutidos Um levantamento Feito em 99 cidades gaúchas Aponta que Em mais de 88% Delas É bom O acesso Da população As unidades básicas De saúde Bem como É boa A qualidade Dos serviços Prestados Nos postos Segundo os Conselhos Municipais De saúde Mas se está tão bom Assim porque Vêm tantos pacientes Do interior gaúcho Para se tratar Em Porto Alegre A proposta Do SUS De universalizar E descentralizar A saúde pública Ainda está Bem longe De ser atingida Para o Ministério Da Saúde O SUS Está cumprindo Seu papel O programa Mais Médicos Melhorou O atendimento Regional Mas o órgão Concorda Que é ainda Um desafio O financiamento Da saúde pública Que é tripartite As três esferas De governo São responsáveis Em garantir Recursos Há um conjunto De ações E serviços Oferecidos Pelo sistema Único De saúde Muito bom De extrema Qualidade Que pode ser Comparado Com outros países Países envolvidos Em que a gente tem Uma qualidade Igual Ou até superior Mas é claro Que também Temos problemas E às vezes Esses problemas Que a gente Vê mais Não é possível Hoje Dar tudo Que é necessário Tudo Que a Constituição Estabelece Atender todas As demandas Judiciais Com o recurso Que nós temos Então Precisamos realmente Discutir Fontes alternativas Para a saúde A Conferência Estadual de Saúde Vai se ater A duas questões Básicas Financiamento E gestão De saúde Pública No Estado Tradicionalmente O SUS Tem sido Subfinanciado Tanto em nível Federal Quanto em nível Estadual E acaba Os municípios Sendo sobrecarregados E são os únicos Que hoje Suplantam Inclusive Os 15% Que a Constituição Preconiza Os dados Da sétima Conferência Estadual De Saúde Vão ser levados Para o encontro Nacional Que deve ocorrer Em dezembro Em Brasília Cerveja preta Branca Mais encorpada Caseira Artesanal Esse é o nosso assunto Agora aqui no canal Aberto Cerveja Essas expressões E nomes São muito conhecidos Pela maioria Dos apreciadores Dessa bebida Mas Saber que existem Especialistas Em cerveja Que são conhecidos Como sommelier Parecido um pouco Com o vinho Eu converso agora Com Humberto Frelesch Que é um desses Especialistas Cervejeiro também E que é juiz Do Beer Judge Certification Program Uma instituição Que pretende promover A alfabetização Cervejeira E avaliar aí Cervejas Boa tarde Humberto Boa tarde Como é que a gente pode conhecer Uma boa cerveja Através Da degustação Do análise sensorial Bem pela degustação A princípio Uma boa cerveja Seria uma cerveja Que não é uma cerveja de massa A cerveja feita já Procurando Sabores mais Intensos Ou mais Elaborados Do que uma mera Cerveja Feita para Refrescar A garganta Existem E esses tipos De cerveja Eu sei que existem Diversos tipos De cerveja Estilos de cerveja Estilos de cerveja Exatamente Então assim Se for pensar Por exemplo O vinho O vinho Existem milhares De variedades Milhares não Muitas variedades De vinho São em torno De 30 e poucas Variedades Reconhecidas Em torno De tipos De uva Terroares E etc Cerveja São mais De 80 Estilos Exatamente Mais de 80 Estilos de cerveja Então tu vai pensar Assim que Desde uma cerveja Muito frutada Escura Com um tom De caramelo Até uma cerveja Totalmente clara Mas muito amarga Cervejas mais adocicadas Mais amargas Mais torradas Menos torradas Que lembram mais nozes Mais frutadas Menos frutadas Com tipos fenólicos Se fala muito também Existem dois tipos de cervejas As de alta e baixa fermentação Que seriam Azeio E as lagras Também é um mito Então existem cervejas Além das azeios As lagras de alta e baixa fermentação Ainda existem cervejas Especialmente na escola belga Que são as chamadas De fermentação selvagem Cervejas que usam Culturas de bactérias E não só de leveduras Para a fermentação Cervejas azedas Cervejas com sabores Mais intensos Então o leque Vamos dizer A gama O universo das cervejas É muito, muito amplo mesmo Então Às vezes a pessoa Prova uma cerveja diferente E diz Ah, mas eu Pode não ser boa para ela Exatamente Eu não gostei muito Eu já provei cerveja artesanal Cerveja diferente E não gostei É justamente Existe Exato A pessoa não é que ela não gosta de cerveja Ela não encontrou a sua ainda É tão ampla a gama Que deve ter A tua cerveja deve estar lá Te esperando ainda Sim Muitas vezes As pessoas têm um pouco de dificuldade De sair daquela cerveja A mais industrial A mais industrializada Que a gente conhece E ir para as cervejas artesanais Muitas vezes pela questão desse gosto Exatamente Às vezes ela se depara A primeira impressão que ela tem É com uma cerveja Que não é muito Aquilo que se adapta ao seu paladar Mas com um pouquinho de paciência E de procura Cada um consegue achar o seu Bom, e a questão do juiz Tu é um juiz O que se leva em consideração Na questão do julgamento de uma cerveja? O julgamento de cerveja Primeiramente Sou juiz do BioJet Certification Program Como tu falou Atualmente no Brasil Temos uns 40 e poucos juízes Já certificados Por esse instituto americano E o que se leva em conta? Tu faz uma análise completa da cerveja Que vai desde aroma Aparência, sabor Sensação na boca Quando a gente diz sensação na boca São questões tácteis da cerveja Então como o corpo A viscosidade da cerveja A carbonatação Calor, alcoólico Coisas assim E uma impressão geral Quando se preenche uma ficha De avaliação de cerveja Se leva separadamente Em conta esses itens E quando se vai descrever esses itens Por exemplo Aroma e sabor Tu vai separar Aroma de lúpulo Qual tipo de lúpulo se usa? Então existe lúpulos florais Frutados Resinosos Herbais Terrosas Então qual tipo de lúpulo? Se é frutado Qual tipo de frutado? Se ele puxa Vamos dizer Frutas vermelhas Frutas Brancas Se puxa pra ameixa Se puxa pra banana A cerveja de trigo Por exemplo Tem uma característica Banana muito forte Se tem Características fenólicas Como aromas que lembram Cravo da Índia Né? Então Nível de amargor Nível de dulçor Características do malte Se o malte é mais puxando Caramelo Se é mais puxando Pra características de grão De casca de pão E coisa assim Então Só pra exemplificar A gama enorme De percepções Que tu pode ter Dentro de uma cerveja Pra ir qualificando ela Né? Então Cada estilo Os estilos Eles não são definidos Pra enquadrar a cerveja Pra que a cerveja Seja feita deles Mas Mais é pra Conseguir Comparar Uma cerveja Com a outra Se for competir Vamos fazer uma competição Entre frutas Não vai comparar Bananas com maçãs Né? Seria injusto Então tu cria Parâmetros Que definem Um estilo de cerveja Por exemplo Uma boc E que definem Outros estilos Por exemplo Uma pilsen A pilsen Vai ter uma característica De maltes Muito menos intensa E tal Um perfil mais limpo Enquanto uma boc É mais escura Tem um perfil De malte Mais intenso Com um perfil De pão tostado Mais forte Mais doce Mais alcoólica Enfim Com certeza São características aí Que vão tornando A cerveja especial Exatamente Conversamos Com o Humberto Frelich Que é sommelier Cervejeiro E também é Juiz do Beer Judge Certification Program Humberto Agradecemos Tua gentileza aqui E eu que agradeço Aqui no canal aberto Muito obrigado novamente Com certeza teremos aí Novos programas Para falarmos a respeito Desses assuntos Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Centro do estado Com céu fechado E muitas chuvas Nesta sexta-feira No vale do Rio Pardo O sol não aparece Devido a alta nebulosidade Fez 16 graus Em Santa Cruz do Sul Esta manhã O tempo encoberto Se repete em Santa Maria Onde os termômetros Não passam dos 21 graus A tarde Mas para o sul Pouca variação Na temperatura Mancel igualmente fechado E pancadas de chuva No meio da tarde Faz mínima de 16 E máxima de 21 graus Em Cachoeira do Sul A seguir Exposição fotográfica Retrata a realidade urbana De Porto Alegre Buenos Aires E Montevidéu E também Montagem pernubucana De Rei Liar De William Shakespeare Inova No Porto Alegre Em Sena Dia de sol E muitas nuvens No sul do estado Apesar disso A chuva só deve aparecer Ao anoitecer Como em Bagé Onde o dia amanheceu Com poucas nuvens E termômetros Na casa dos 11 graus O dia vai ser menos frio Em Pelotas Faz 19 graus A tarde E no litoral sul Alta nebulosidade Com curtas aparições Do sol A tarde Os termômetros Vão variar entre 15 E 18 graus E Rio Grande Nosso esporte Ou melhor Nosso assunto agora É esporte Aqui no canal aberto Com o Farid Eroano Filho Boa tarde Farid Boa tarde Marcelo Boa tarde aos nossos Telespectadores Hoje o nosso assunto É vela A respeito de vela Eu quero antes De mais nada Porque eu vou falar Da série C Dar uma informação Que chegou Nesse instante A nossa produção Acaba de me passar A Anne Que é a assessora De imprensa Do Veleiros Informa Que as provas Que seriam realizadas Nesse final de semana Foram transferidas Para 10 de outubro 10 de outubro Já já Eu vou Repercutir com o Henrique Aqui Antes um recado importante Nesse final de semana Tem a penúltima rodada Da série C O Juventude Joga no sábado Às 4 da tarde Contra o Tom Benci Lá em Minas Gerais O Brasil de Pelotas Com mais 3 mil lugares Do Bento Freitas Recebe o Guarani De Campinas Às 7 da noite Jogo que você acompanha Com exclusividade Aqui pela TVE E no domingo Às 11 da manhã O rebaixado Caxias Recebe a portuguesa No estado centenário Caxias tem que ganhar Da portuguesa Para o Juventude Classificar Você acredita nisso? Bom Aguardemos No canal aberto Estamos recebendo O velejador Henrique Dias Porque neste final De semana Deveríamos ter A regata Mais uma edição Do Troféu Seival Mas acabamos De receber Tu Está surpreso Com a notícia? Sim, essa notícia Nos pegou aqui Já no estúdio Boa tarde Boa tarde O telespectador Boa tarde Feride Essa regata Ela tinha uma previsão De bastante chuva A gente vem acompanhando Já há vários dias Que as previsões Mostram Pouco vento O vento Vindo de várias direções Muita chuva Então acredito Que em função disso A organização Resolveu transferir Que prejuízo Causa para o velejador A transferência? O prejuízo É que Há toda uma preparação Para essa regata A gente Todos os dias A gente faz alguma coisa Ou conserta alguma coisa Que ficou Do final de semana anterior Que tivemos três regatas Enfim Aqueles últimos detalhes Acertos no barco Para participar Dessa regata Que é uma regata dura É uma regata difícil De resistência De resistência São próximo De 70 milhas náuticas Uma regata Que pode durar Aí facilmente 15, 20 horas Se não houver vento 15, 20 horas? É Uma prova bem extensa Assim como pode durar 10 horas Na vela A gente costuma dizer Que a previsão de chegada Ela é muito subjetiva Depende do vento Enfim Mas é uma regata Muito importante É uma regata Tradicional Do nosso calendário Ela é vista Como a regata Mais importante Da vela gaúcha Para barcos oceânicos Que são esses barcos Com cabine Que tu poderia Ir Realmente enfrentar O oceano Teu barco Cabe em 6 pessoas Você está me dizendo Sim Cabe em 6 pessoas Confortavelmente instaladas A tripulação Ela é composta Por 6 pessoas Cada um tem Uma função Seja Controlar As velas Subir e descer As velas Timonhar No meu caso Né Então Cada um tem É como É uma equipe Em 10 segundos Tu ficasse frustrado Ou Ficasse mais satisfeito Que Com o melhor tempo Vai sair a prova Eu espero Que seja com o melhor tempo É melhor Realmente assim A previsão Estava difícil De piorar Então tá bom Henrique Dias Muito obrigado Pela presença Felheiros Sempre aqui No nosso canal aberto E também no nosso TV Esportes Tá bom? Obrigado Obrigado gente Representação do texto De Shakespeare Está no palco Do Centro Histórico Da Santa Casa Como parte Da programação Do Porto Alegre Em Sena Esta montagem De Rei Lear Foi realizada Por um grupo Pernambucano E tem direção De Moacir Chaves O espetáculo Conta a história Trágica Do Rei Lear Um monarca Da Bretanha Que ao chegar Na velhice Enfrenta o impasse De dividir A sua herança Entre as três filhas A peça É contracenada Por três atrizes Que interpretam Inúmeros papéis Escrito em 1606 O texto aborda Questões atuais Rei Lear É uma peça Que fala muito Sobre a velhice Sobre a decadência Do corpo Também do poder E mostra Uma pessoa Que está desesperada Porque já está No fim da vida Está sem proteção E está com os filhos Disputando o poder O que me marca No Shakespeare É a relação Entre a política Portanto um lado Social E um lado Psicológico Os personagens Estão envolvidos Pelas paixões Pelos ódios Pelos amores Mas eles também Têm um lado De poder Um lado De desejar Ocupar um espaço Determinado Num grupo social Naquela sociedade A peça A peça permanece Em cartaz Até o sábado Com apresentações Sempre às 9 horas Da noite O valor dos ingressos Varia entre 30 e 60 reais Bom, e nós vamos Continuar falando Do 22º Porto Alegre em cena Está comigo aqui No estúdio A Nara Sarmentos Jornalista da FM Cultura Boa tarde Nara Tudo bem? Tudo, tudo ótimo E tem shows musicais No final de semana Então, no último final de semana No Porto Alegre em cena Exatamente Foi aí uma extensa Uma longa programação Com espetáculos variados Para todos os gostos Enfim Um grande festival Um orgulho Para a nossa cidade É o Porto Alegre em cena Nesse final de semana Então, encerrando Mais especificamente No próximo domingo E a dica que a gente tem Lá direto da FM Cultura 107.7 São duas cantoras Na verdade Uma cantora De nível nacional Internacional É um grande nome Da música popular brasileira Que é a Badia Saad A gente está acompanhando E também a Mune São as duas cantoras Que fazem espetáculos Nesse final de semana No Porto Alegre em cena Badia Saad Badia Saad Badia Saad É uma cantora cult Já, digamos No universo da música Nacional e internacional A Badia é multipremiada Ela é uma exímia violonista Uma guitarrista De mão cheia E ela teve vários prêmios Assim, dos mais importantes Aqui, alguns Para citar para vocês Só na década de 1990 A Guitar Player Deu dois prêmios Fantásticos para ela Uma como intérprete Como guitarrista E a outra como Uma das melhores Artistas As 100 melhores Artistas Do mundo Uma cantora brasileira Conhece Cunha Ou seja É uma diva Já com 25 anos De carreira Em 2000 Também ela teve Um outro prêmio Muito interessante Em 2006 Um CD Dela chamado Wonderland Que também foi premiado Pela BBC de Londres Junto com artistas Do Naip De Ben Harper E Tom Morello Enfim Se eu ficar listando Aqui na verdade Marcelo Todos os prêmios Da Badia Sade Vai faltar espaço E ela ainda trabalha O DVD Que ela lançou Junto com a família Em 2012 Se eu não estou enganada Que também é riquíssimo Porque ela junta Todo o talento Da família E cada um Contribui um pouquinho O irmão O tio Enfim Também são músicos Especiais E é um pouco Desse trabalho Que ela vem trazer Aqui então Para o Porto Alegre Em cena Só dar as dicas Aqui do serviço Como a gente fala Para vocês Vamos ao serviço Auditório do Instituto Guetti No dia 20 Domingo Às 20 horas Os ingressos Entre 20 e 40 reais Então A Badia Sade E para a gente encerrar Essa nossa dica De Porto Alegre Em cena Tem a MUNI Que é uma porto-alegrense Que está completando 30 anos de carreira A MUNI É uma atriz Também Excepcional Já participou Também De vários espetáculos Como Atuando como atriz E nesse Especificamente No Porto Alegre Em cena A MUNI Ela mistura Faz uma grande gama De estilos Nesse seu espetáculo Tem tango Milonga Rock and roll MPB Bossa nova Com uma baita banda Também É uma atração Super interessante A MUNI Tem participações Especiais Nesse show Simone Raslan Cantora Esmalha Cantora E também Do Richard Serraria Acho que são duas Belíssimas dicas Para quem quiser Acompanhar Esse fechamento Desse maravilhoso Porto Alegre Em cena Teatro Renascença MUNI Serviço Teatro Renascença MUNI Hoje Às 20 horas Também com ingressos Entre R$ 20 e R$ 40 Então Que beleza Nossa dica Dali do outro lado FM Cultura 107.7 Acompanhe Inclusive A gente toca Essas cantoras Toca MUNI Toca Tocamos E falamos De todos Esses artistas Maravilhosos Programação De música brasileira Da melhor qualidade É verdade 107.7 Obrigado Nara Valeu Obrigado E abriu ontem No Centro Cultural Céérico Veríssimo A exposição fotográfica 30 barra 34 Paralelos Urbanos O projeto apresenta Trabalhos de 10 fotógrafos De Buenos Aires Montevidéu E Porto Alegre Que se reuniram Para descobrir Que cidades são essas Localizadas entre os paralelos 30 e 34 No sul da América do Sul Nem gasômetro Nem parcão Desta vez A capital dos gaúchos Ganha novos cartões postais Alguns você já conhece Outros talvez Nunca tenha visto Mas eles estão por aí Prontos para serem explorados Para alguns Traduzem exatamente O significado Da palavra Porto Alegre Porto Alegre Ela permite Esse distanciamento E esse anonimato É uma cidade Com um milhão e meio De habitantes E as pessoas Que estão ali São simplesmente Pessoas que chegaram De um ônibus Ou pessoas que estão Numa janela Ou cruzando a rua A gente perdeu Essa Essa identificação O tamanho de Porto Alegre O ritmo Que ela imprime Na vida Das pessoas Permite Esse anonimato Além de Porto Alegre A exposição Traz olhares Sobre Buenos Aires Na Argentina E Montevidéu No Uruguai O projeto Foi concebido Por um grupo De fotógrafos Das três cidades E que era retratar As diferenças E similaridades Entre elas A iniciativa surgiu Aqui Em Porto Alegre E a partir daí Convidamos fotógrafos Para participar De Montevidéu E Buenos Aires Pensando Nessas relações Que podem existir Entre Buenos Aires Porto Alegre Montevidéu Quais são Essas semelhanças O que existe De diferença Apesar de estarmos Em países diferentes A exposição Fica na capital Até o dia 24 de outubro E depois Vai à Argentina Enquanto permanece Em Porto Alegre As imagens Da cidade Pela sensibilidade De quem vê a vida Por uma lente Podem ser conferidas De pertinho Sem barreiras Nem arames O detalhe É apenas Uma observação Do autor O arame farpado Tem vários significados Para mim É o mais simples De todos É que a gente Tem que cercar De segurança Tão grande Dentro de uma cidade Que já Não oferece espaços Para a gente Mas isso Não é uma coisa Pessimista É uma coisa De alerta Que eu gostaria Que as pessoas Que olhassem Prestassem atenção Mais nisso E também E também Viciar poética Disso E o canal Alberto volta Na segunda-feira Ao meio de 30 No programa Vamos falar Sobre o uso Da tecnologia Pelos jovens E suas consequências Uma boa tarde Um bom final de semana Até lá Reconheço A minha Doçura Mas sem Tratar A qualquer Cidadão